Quando eu fui chamada para fazer a capa, eu fiquei um pouco assim, meu Deus, o que vai fazer? Eu já, 10 anos de carreira já, já fiz um monte de coisa e Joyce sempre surpreende. É carnaval, então por isso a gente optou, fui convidada para fazer uma capa toda festiva e engraçada, debochada até, vocês vão ver daqui a pouco. Foi uma delícia fazer, encontrar os amigos, fotografar é sempre bom, me divertir, vários personagens, espero que vocês gostem. I could fly you away with me, to the furthest place you'll ever be, we could smoke till the sun goes down, and without a sound, without a sound.